Bom dia, só das curiosidades e muita música, você vai conhecer a toada e vai estar na garupa para contar esse evento. Pedro Leonardo e Aline Lima conheceram a IPTB na vida dos quatro motociclistas que vão guiá-los nesta grande aventura. Sem perder tempo, já pegaram a estrada. Os apresentadores vão percorrer os dois quilômetros na garota dos princípios durante 17 dias de viagem. A série Mota 35 vai mostrar histórias, personagens e curiosidades de municípios das quatro regiões de cobertura da IPTB, interior de São Paulo e do Sul do Nino. A meia parada, os presentes de sobrancas em campinas, com convidados especiais. Nós somos 35 horas de TV, a gente tem 34 horas de campinas e a gente adora essa região. O programa vai ser muito legal porque realmente nós estamos em casa, nós estamos mexendo. Nós estamos falando que nós estamos mostrando a gente tudo que nós vivemos. A série também terá participado, a gente ter mesmo. A história é exceção. Vamos juntos, ele é claro que tudo. Tudo perdão, o cartaz, o núcleo, o cartaz, o núcleo, o cartaz, o cartaz, o cartaz e a gente esteja na estrada. Mostrando essa empresa que há, a área de cobertura, o cartaz, o cartaz, o cartaz. O cartaz trabalha uma produção que tem de honor morrer na direção e comemoram os 35 anos da IPTB. Que esteja divertido, que esteja emocionante, que traga história, que traga um pouco de tudo o que tem a ver com a nossa região. Que todo mundo se inspire, se divirta e que seja um peito bacana.